Música Saudações aí a todos os bravos, a todos os guerreiros e guerreiras Seja bem-vindo você também ao canal da Brava Expedições Montanha Finalizando o ano de 2018 Isso aí galera, e o ano voou Acredito que temos tantas coisas para fazer no nosso dia a dia Os nossos compromissos profissionais, pessoais Que sinceramente eu não pude nem desfrutar como eu gostaria do ano de 2018 Mas eu não estou aqui para poder reclamar de nada, muito pelo contrário Estou passando aqui hoje, hoje quinta-feira dia 20 de dezembro de 2018 Há 5 dias aí de tal, dia 25 Hoje eu estou aqui para poder agradecer a você que durante todo esse ano Durante, desde o início aí da formação do canal da Brava Expedições Tem me apoiado dia após dia, tem me auxiliado Tem compartilhado comigo aí conhecimentos, aceitando também um pouco daquilo que eu levo para vocês Então nada mais justo do que hoje, em dezembro Nesse dia 20 aí, eu estou passando aqui para poder desejar a você guerreiro A você guerreira, a todos os meus amigos, a todos os assinantes do canal da Brava Você que passa aqui às vezes só para poder dar uma conferida nos vídeos Desejar a você aí um excelente 2019 Um excelente Natal aqui de 2018 Que a sua família, assim como você, seja abençoado por Deus hoje e sempre Eu não sei qual é a sua religião, mas eu acredito que exista sempre algo maior Que preze pela gente e esse alguém é Deus Pessoal, que o ano que venha seja um ano de mudanças positivas no nosso país Ao nosso comandante aí, meu amigo de farda Ao capitão Jair Messias Bolsonaro Boa sorte, capitão Que o senhor possa nos conduzir aí nessa pátria amada da melhor forma possível A todos os governantes que irão assumir aí os seus estados, os seus postos E que nós, como cidadãos de bem, possamos também fazer o nosso papel Não estou aqui para poder pregar partido político a ninguém Mas que aquele que vai assumir possa fazer bem feito Trazer um pouco mais de alegria ao nosso povo, ao povo brasileiro Poder nos entregar novamente a nossa dignidade Galera, esse ano foi um ano ímpar na minha vida Um ano de muitos acontecimentos profissionais, pessoais E eu não posso reclamar de cada momento Muito pelo contrário, tenho pessoas sempre me auxiliando Tenho Deus sempre me guiando Tenho você sempre junto comigo aqui a cada semana Toda vez que eu posto um vídeo, dando sugestão, dando ideia Palavras de incentivo Então hoje realmente eu venho aqui para desejar do fundo do coração Para você, para toda a sua família, para todo mundo que te cerca aí, cara Tudo de bom Vibrações positivas mesmo, de verdade E como eu sempre tenho gritado aí no final do vídeo O meu urrá da montanha Que é um dos cursos operacionais que eu tenho Eu resolvi aqui me aventurar E escrever aqui Eu não sei, eu sou Não sei se seria um verso, se seria um poema Mas eu resolvi Botar aqui, ó Botar aqui em papel Tudo aquilo que eu penso Sobre o meu famoso brito de guerra Sobre o brito da montanha E nesse momento eu gostaria de dividir contigo Gostaria de compartilhar com você Montanha Obrigado, montanha, por ter me dado lições de vida Obrigado por me fazer entender que sonhos não se realizam, se conquistam Obrigado por me ensinar que através do cansaço eu tomei o gosto pelo descanso Montanha, imerso em teu silêncio, admiti assustado a tua imponente força e soberania E onde, mesmo sofrendo, me permitiu saborear a conquista do topo Montanha, doutrina que me fez perceber que as verdadeiras coisas, as que levam felicidade, se obtém somente com esforço E quem não sabe sofrer, jamais irá entender Para a frente e para o alto Montanha Pessoal, o canal da Brava agora dá uma paradinha de férias A série Survival já está com alguns episódios aí, alguns capítulos gravados Falando assim fica até chique, né cara Mas a partir de janeiro nós estamos voltando com força total Ainda falta terminar a série Falta acho que um ou dois vídeos só Mas esse mês de dezembro e início de janeiro Até por compromissos profissionais Eu tenho que dar uma segurada aqui no canal Dar uma relaxada, botar a cabeça no lugar Em janeiro, se Deus quiser, ainda não tem data prevista Mas estamos voltando no próximo ano Então, até lá Que papai do céu, que o cara lá de cima Que o meu mestre Enfim, o nome que você queira dar Possa te iluminar Que você tenha um excelente descanso aí Quando eu digo descanso, eu sei que muita gente trabalha Assim como eu também Mas que você consiga aí pelo menos tirar um dia pra você Fazer uma boa reflexão E é isso galera Que o ano de 2019 Não seja um ano fácil não Que seja um ano desafiador pra todos nós Mas acima de tudo Que tenhamos força Para vencer cada obstáculo Eu parto do princípio Que não existem obstáculos intransponíveis Se você foca na missão Fica aí mais uma vez Uma frase que já faz parte de toda a nossa vida Vai e vença E que por vencido Jamais o conheça Fica com Deus Um Feliz Natal pra você Pra toda a sua família Uma excelente entrada de ano aí de 2019 Em janeiro estamos voltando Tamo junto galera E vamos lá Vamos botar a família brava pra crescer Hoje já estamos em 7.200 E que ano que vem Possamos alcançar aí a margem dos 15.000 Pessoal, mais uma vez Obrigado por tudo Fica pra trás aí 2018 Então como é para frente e para o alto Que venha 2019 Montanha Tchau 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 Obrigado.